E aí, meu amigo, a Polícia Rodoviária Federal fez uma apreensão de cocaína pura. Quem traz o destaque pra gente é ele, o repórter Alfredo Neto, ao vivo, direto da frente da DEPAC. O Alfredo, onde é que aconteceu essa apreensão? Bom dia! Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Começou a perseguição em Brasilândia. Eram três picapes que iriam passar aqui por Três Lagoas e seguir viagem para o estado de São Paulo quando foram surpreendidas por uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal que estava ali na divisa entre Brasilândia e Nova Independência. Ao perceber que havia essa barreira policial no período da noite, esses três condutores desses veículos começaram a fugir. Os policiais rodoviários federais fizeram um acompanhamento tático onde essa perseguição acabou evoluindo para o lado paulista, partindo ali para o lado de Nova Independência, onde tem continuação a BR-158 e é de domínio da PRF de Três Lagoas e a perseguição continuou por ali. Só foi parar em Nova Independência quando dois dos três carros pararam e os condutores acabaram fugindo no Matagal. Dentro dessas duas picapes foram encontrados 230 quilos de cocaína que somando aí no valor de mercado, Israel, daria mais de 15 milhões de reais para os traficantes. Droga essa que foi apreendida e levada para a Delegacia Seccional de Andradina, aonde foi catalogada e apreendida e agora o inquérito policial tanto da Polícia Civil de Andradina quanto da Polícia Federal de Três Lagoas vai ser aí instaurado para fazer uma investigação e descobrir quem seria a facção criminosa que iria receber essa mercadoria aí avaliada em mais de 15 milhões de reais, suponhando que uma outra unidade ali conseguiu fugir, uma outra picape conseguiu fugir, aproximadamente aí 20 milhões em cocaína foram buscados lá no Paraguai e seriam levados para a capital paulista. Obrigado.